dinheiro essa daí ela se ela for comprar alguma coisa para ela e for cinco contas assim ela achar que é três ela já não quer porque vai gastar dois a mais essa daí ela só fica em casa vai para igreja vou para igreja com ela também de vez em quando né escutando Deus fala comigo de vez em quando eu tô indo tô esperando a hora certa né para mim não fazer de novo vergonha para Deus e na ideia depois parar aceitar Jesus depois parar né o negócio é aceitar e já fica